E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curdição Várias jovinhas jogam o rabetão Com o copo pra cima e o bumu no chão E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curdição Várias jovinhas jogam o rabetão Com o copo pra cima e o bumu no chão Hoje vai ser o gera, hoje vai ser o gera E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Hoje vai ser o gera, hoje vai ser o gera E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curdição Várias jovinhas jogam o rabetão Com o copo pra cima e o bumu no chão E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curdição Várias jovinhas jogam o rabetão Com o copo pra cima e o bumu no chão Hoje vai ser o gera, hoje vai ser o gera E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Hoje vai ser o gera, hoje vai ser o gera E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Joma! Vagueiro no rato! Pra tocar no seu paredão! Paredão, NN! Ele é cedo, vem trabalhar! Jotinha Divulgações, o moral Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui tanto apanha, calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima, agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar, se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha beijar Vem descendo, vem trabalhando Se é bolo, pra sofrer, se prepara pra sofrer, se prepara pra sofrer, é só a Dinner Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija Olha o swing, olha a pressão, olha a pegada papai Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor? O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor por um instante Quando existe amor Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Ela vem pronta pro albato Novinha fica multado Vem se dando na maldade Que eu já quero sacanagem Rede de maracujá Com um jeito pra relaxar Pra caprichar no assentado Cabeixar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Vem mostrar seu talento rebolar, meu bem Mostra a habilidade que essa raba tem Vem mostrar seu talento rebolar, meu bem O cara do de quatro, de quatro É a bola desse rabelante de quatro De quatro Ai, ai, caralho De quatro, de quatro É a bola desse rabelante de quatro De quatro Olha a curva do terceiro Vai trabalhando na representação Lucas Estúdio Ela vem pronta pro albato Novinha fica multado Vem se dando na maldade Que eu já quero sacanagem Rede de maracujá Com um jeito pra relaxar Pra caprichar no assentado Cabeixar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Vem mostrar seu talento rebolar, meu bem Mostra a habilidade que essa raba tem Vem mostrar seu talento rebolar, meu bem Que o de quatro, de quatro É a bola desse rabelante de quatro De quatro Ai, ai, caralho O de quatro, de quatro É a bola desse rabelante de quatro Ai, ai, caralho Vem comigo assim! E liga o paredão e bota elas pra descer Hoje a noite vai ser louca, vai ser só colocadinha Hoje a noite vai ser louca, vai ser só colocadinha Hoje a noite vai ser louca, vai ser só colocadinha Hoje a noite vai ser louca, vai ser só colocadinha Vai ser bota, 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 bota nas novinhas Hoje a noite vai ser louca, vai ser só colocadinha Vai ser bota, 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 bota nas novinhas O vaqueiro mandou, vai ter que obedecer O vaqueiro mandou, vai ter que obedecer E liga o paredão e bota elas pra descer E liga o paredão e bota elas E o vaqueiro mandou, vai ter que obedecer O vaqueiro mandou, vai ter que obedecer E liga o paredão e bota elas pra descer E liga o paredão e bota elas pra descer Hoje a noite vai ser louca, você só colocadinha Você pode botar, 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 botar na boca Hoje a noite vai ser louca, você só colocadinha E hoje a noite vai ser louca, vai ser só colocadinha Vai ser bota, 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 bota nas novinhas E hoje a noite vai ser louca, vai ser só colocadinha Vai ser bota, 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 bota nas novinhas Esse é Paulo Vaqueiro, o Vaqueiro Inovar Tô me sentindo carente, ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente, no quarto botando terror Saudade dá, que cada malvada dá Sentada malvada, gostosinha demais Saudade dá, tua voz saliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, com essa cara de maeta No ouvidinho você faz, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga, com esse olhar de perigoso Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, com essa cara de maeta No ouvidinho você faz, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga, com esse olhar de perigoso Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Ou nunca mais Ou nunca mais tu ligou Oh, teu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade dá, que cada malvada dá Sentada malvada, gostosinha demais Saudade dá, tua voz saliente, falando indecente Bota va, bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, com essa cara de maeta No ouvidinho você faz, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga, com esse olhar de perigoso Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, com essa cara de maeta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Como esse olhado é perigoso Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Nem tava querendo mais Relacionamento sério Nessa corrida do amor Só tava levando zero Até tropeça na sua boca Caí na sua cama Me lasquei por inteiro E a cereja do corpo foi É essa cor do seu cabelo Eu viciei no seu beijo molhado Com gosto de uva Tô apaixonado nessa ruiva Tô apaixonado nessa ruiva Eu viciei no seu beijo molhado Com gosto de uva Eu tô apaixonado nessa ruiva Tô apaixonado nessa ruiva Vem descendo e trabalhando Cê é Paulo Vaqueiro, papai Até tropeça na sua boca E caí na sua cama Me lasquei por inteiro E a cereja do corpo foi É essa cor do seu cabelo Eu viciei no seu beijo molhado Com gosto de uva Tô apaixonado nessa ruiva Tô apaixonado nessa ruiva Eu viciei no seu beijo molhado Com gosto de uva Tô apaixonado nessa ruiva Tô apaixonado nessa ruiva Eu viciei no seu beijo molhado Com gosto de uva Eu tô apaixonado nessa ruiva Tô apaixonado nessa ruiva Ô ruiva Ô ruiva Tô apaixonado nessa ruiva Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto